Do alfabélico, nós estudamos a primeira que era a palavra nos salmos 119 e nós vamos agora lá para o versículo de número 9 você pode deixar sua bíblia aberta aí, nós vamos a palavra que nós vamos estudar hoje ela é, no alfabélico ela é conhecida como aí é claro, não tem acento no português seria mas é a pronúncia mais próxima eu não sou o melhor dos hebreus, mas a pronúncia mais correta é e significa, essa segunda letra do alfabélico ela tem um significado importante é, e ela vai nos trazer alguns ensinamentos por exemplo, nós vamos aprender aqui que seguir os preceitos de Deus desde a juventude seguir os preceitos de Deus desde a juventude essa juventude não é somente aquela classe jovens, mas a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que desde muito cedo, quando nós começamos a caminhar na nossa fé cristã nós já devemos seguir os preceitos de Deus porque os preceitos de Deus é o caminho da nossa purificação da nossa santificação e aí, a pergunta emblemática que o salmista fala na segunda letra do alfabélico é como o jovem, como o manseu em outras versões do rapaz purificará o seu caminho essa é a pergunta e aí, durante esses nove versículos esses oito versículos o salmista vai responder como nós vamos purificar o nosso caminho a pergunta e a resposta estão aqui porque o escritor deste livro desse salmo de sabedoria ele vai nos trazer as respostas como nós devemos purificar o nosso caminho como nós vamos andar na nossa caminhada cristã e a resposta desta pergunta mostra que nós já devemos obedecer esses preceitos desde cedo desde muito novo e isso tanto na idade cronológica que seria aí vamos lembrar daquele outro versículo que a Bíblia diz assim ensina o menino o caminho em que ele deve andar isso significa que nós precisamos obedecer os preceitos de Deus desde muito cedo ah, mas eu sou novo ainda na fé não interessa a Bíblia diz que tem que ser desde cedo e aí como nós vamos aprender meditando memorizando e dando testemunho as três os três pilares desses oito versículos é meditando memorizando e dando testemunho daquilo que nós aprendemos e aí o versículo 9 então quando a pergunta é feita como purificará o jovem o seu caminho parece que não tem nada a ver mas o escritor ele põe o jovem aqui justamente para nos dar alguns alguns alertas porque quando nós somos novos quando nós somos tanto novos na idade cronológica temos aqui os jovens né ou a nossa vida nova com o Cristo a gente se enche de que? a gente se enche de ambições a gente se enche de alguns desejos a gente tem algumas vontades e as vezes por sermos novos a gente é um pouco acima do normal né nós somos muito atirados e eu sei que você já foi jovem e você sabe o que eu estou dizendo né então e quando nós também somos novos convertidos nós temos essa mesma qualidade desde muito jovem nós somos muito atirados sim ou não? quem aqui já foi novo convertido deixa eu te perguntar novo convertido é ou não é atirado? sim ou não gente? vocês estão aí? sim quando você era novo convertido o novo convertido é assim ele quer fazer e não quer saber como que tem que fazer eu falo eu nasci no evangelho então não passei mas eu conheci novos convertidos que eles chegam para arrebentar vamos fazer vamos fazer isso vamos fazer aquilo por quê? porque quem é jovem tanto cronologicamente como na fé ele está cheio de vigor ele quer fazer ele não se preocupa em como fazer quais são as regras para que isso possa acontecer e aí o salmista está dando conselho é? para os jovens justamente jovens eu repito não é só esse sermão aqui não é só para a nossa cidade não é para todos nós ele está dizendo olha vocês podem ter ambições vocês podem ter aspirações vocês podem ter desejos vocês podem ter sentimentos vocês podem querer crescer se desenvolver porém precisa lembrar de uma coisa o seu caminho precisa ser um caminho purificado e aí o salmista vai dizer como purificará e essa palavra purificar hoje pela manhãzinha eu meditando nesse texto após orar aqui na igreja a bíblia nos diz essa palavra purificar ela pode ser dividida em duas coisas purificação significa ato e processo então não tem como se purificar se não tiver uma atitude e não tiver um processo porque purificação porque purificação no sentido cristão nada mais é do que arco e processo de viver uma vida moralmente limpa de obediência a Deus e de amor ao próximo então mais uma vez um pilar com três pilastras se eu quero me purificar eu preciso passar pelo arco e pelo processo e se eu passar pelo processo eu vou viver uma vida limpa moralmente uma vida de obediência a Deus e uma vida de amor ao próximo por isso salmista diz se você quer purificar o seu caminho você vai ter que observar eu já chego a observar mas eu queria dizer que a purificação ela é realizada por meio da fé e pelo poder da morte de Cristo na cruz ninguém consegue ter um caminho puro se ele não passar por Cristo ninguém consegue viver uma vida uma caminhada de obediência se ele não passar por Cristo e ele precisa ter fé de que Cristo morreu no lugar dele para que você se arrependesse dos seus pecados então a primeira regra aqui do Salmo 119 é se eu quero ter o meu caminho purificado mesmo que eu tenha sonhos projetos ambições eu preciso passar pelo ato e pelo processo da purificação que é santificação e aí eu vou pedir pastor Jonas para mim Tito capítulo 2 versículo 14 queria pedir que o Carlos que achasse para mim Hebreus 1 versículo 3 é e vou pedir o Edson acha aí acha aí 1 João é Epístola 1 João capítulo 3 versículo 2 e 3 vamos lá para a gente entender esse processo por que o salmista está dizendo olha moço olha você tem sonhos ambições você que quer chegar em algum lugar você precisa purificar o seu caminho e purificar o seu caminho já já nós vamos ver bem no finalzinho do Salmo que quem anda com o caminho purificado ele dá testemunho disso o testemunho dele vai acompanhando ele aonde ele passa por que? porque há um processo sendo gerado e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida essa noite se nós observarmos a palavra de Deus esse processo será constante na minha e na sua vida esse processo não pode ser só uma vez ou outra não nós precisamos todos os dias estar passando pelo ato e pelo processo da purificação da santificação lembra para mim Tito 2.14 olha só Tito está dizendo que Jesus ele veio para o processo da cruz mas ele veio com um objetivo e qual o objetivo? ele salvasse o povo esse povo seria um povo qualquer? não senhores e não senhoras esse povo teria que ser um povo zeloso porque fala primeiro aí um povo seu quer dizer propriedade exclusiva dele zeloso e de boas obras então o processo da purificação vai separar o povo de Deus o povo de Deus precisa ser um povo zeloso e um povo de boas obras então a purificação vai gerar zelo e boas obras vamos lá Caliço achou Hebreus 1.3 por favor o qual sendo resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a deça da majestade nas alturas então olha o Hebreus está ratificando quem está fazendo esse processo quem gerou o processo da purificação não é eu não é o Júnior não é o Edson porque esse processo foi gerado por Cristo ele veio gerou o processo o processo está em vigor porque enquanto estivermos na graça o processo da purificação está aí o ato da purificação está acontecendo e ele está hoje assentado na testa de Deus mas ele deixou o processo ele deixou o ato e o ato está registrado na Bíblia se nós quisermos andar nós precisamos observar os estatutos os preceitos e aí a gente vai passando pelo processo passou mas não existe ninguém perfeito eu sei que não mas se você estiver dentro do processo saiba que um dia Deus vai te levar a estrutura de varão perfeito mas enquanto isso ele te põe um processo e o processo é demorado porque só terminará com o arrebatamento da igreja vamos lá para o terceiro texto primeiro a João capítulo 3 versículo 2 e 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 12 12 14 15 15 15 15 16 16 18 19 19 19 20 20 22 22 22 24 25 25 25 26 25 26 28 29 30 29 29 30 31 31 32 33 O irmão está aconselhando, dizendo, olha, meus amados filhos de Deus, e ainda não é manifesto do que havemos de ser. Porque ainda não está manifesto do que o Júnior vai ser, do que a irmã vai ser. Não, não sabemos ainda, mas uma coisa é certa, nós temos a esperança, irmã Patilene, a Bíblia diz, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é curto. Então a gente só vai para a purificação, a gente só busca mudar a nossa caminhada, porque nós temos uma esperança. Porque quem não tem mais esperança, jamais vai querer entrar nesse processo, Rodolfo. Por quê? Porque não tem esperança de nada. Mas eu e você mesmo, com as nossas falhas, nós ainda temos uma esperança. Uma esperança. E qual é? Que um dia, ao esplendir a última trombeta, o céu se abrirá, Jesus descerá nas nuvens e irá buscar eu e você para colocar-nos nas mansões celestiais. Então nós, nós, nos propomos aqui hoje a passar pelo processo. E o salmista vai dizer, como vocês vão purificar o caminho? A receita é muito clara, irmão Lucas. A receita é muito clara, irmão Elenco. É só ser obediente à palavra. É simples assim, pastor? Irmão, você não precisa fazer o que eu quero. Você não precisa fazer o que a irmã Néazinha fala para você fazer. Você só precisa fazer o que está aqui. Se você obedecer e quiser o que está aqui, já está bom. Você não precisa de mais nada. Eu obedeço aqui, acredito no que aqui está. E aqui tem muita coisa que muita gente já não acredita mais. Mas eu acredito que essa igreja, ela continua obedecendo a palavra. E a obediência aqui não é parcial, viu, irmão? A obediência aqui não é parcial. Porque se você olhar no Salmo 119, é em si, olha só. Olha o que diz o Salmo 119 que nós lemos. O versículo 9 diz, observando conforme a tua palavra. Só que tem uma outra versão que diz assim que é Sendo obediente a toda a tua palavra. Então, escute uma coisa. Seja obediente a tua palavra. O que significa obediência no hebraico? No hebraico, no antitestamento, significa submissão, sujeição. Por isso que o apóstolo Tiago, depois, lá no grego, ele vem com o versículo dizendo assim, olha, sujeitai-os, pois a Deus. Quando ele diz sujeitai-os, pois a Deus, ele está aí dizendo assim, obedeça a Deus. Sujeite a Deus. É? Então, essa é a nossa alegria. Sujeitai-os, pois a Deus. Resistia ao diabo. E ele fugirá de vós. Sujeitai-os, pois a Deus. Resistia ao diabo. E ele fugirá de vós. É isso que o Tiago diz. Se nós sujeitarmos a Deus, nós vamos conseguir caminhar. E vai ser benção. Vou ler só o versículo sobre a obediência. Deu o teromônio. Deu o teromônio, capítulo 5, versículo 29. Vamos ler. Deixa eu ver quem está com o livro ali para ver. Vamos lá. E agora você está. É isso aí. Hoje eu tenho o calmeiro pro sábado. Deu o teromônio 5, versículo 29. Quem achou aí? Lê aí. Vamos ver quem achou. As irmãs aí. Alguém achou? Lê. Lê aí, se foi. Nem deram que ele estivesse um mau coração. Teve o que mesmo. E guardava em todos os meus mandamentos, todos os dias. Para que bem-lhe for. A ele e as suas filhas para a gente. Irmãos, eu pergunto a vocês. Essa é uma oração. Perdão. Essa é uma afirmação. Muito interessante. Porque o texto diz assim. Quem dera que ele estivesse em tal coração que me pereça? Quem está falando isso é o próprio Deus. Através de Moisés, ele está dizendo assim. Isso aqui, eu vou. É afirmativo, mas eu vou exclamar para você entender o sentimento de Deus. Deus olha o povo na desobediência, João Pedro, e diz assim. Quem me dera? Quem me dera? Se esse povo tivesse um coração para me temer. E guardasse todos os meus mandamentos, todos os dias. Para que bem-lhes fosse a eles e a seus filhos para a céu. Irmãos, é tão lindo isso aqui, que esse versículo está nos dizendo o seguinte. A nossa obediência vai beneficiar até os nossos filhos. Até as gerações que virá, vai ser abençoada por causa da obediência. Porque Deus está dizendo. Quem dera? Quem dera que eles tentessem? Quem dera que eles obedecessem? E aí Deus diz, se eles fizessem isso, olha só, eu faria bem a eles e a seus filhos. Então, tem uma palavra profética para sorrir dessa noite. Obedeça a palavra de Deus. E isso vai fazer bem para você e para a sua família. Isso vai fazer bem para você e para a sua casa. Quando nós obedecemos a palavra, a nossa vida também influencia os que estão à nossa volta. Amém? Vamos para frente? Ontem os irmãos que estavam comigo lá em Galapá, eu vi lá o pastor de Uberlândia na escola bíblica do Uberlândia mesmo, falando sobre algumas coisas sobre isso. Quando os pais não obedecem, os filhos acabam ou indo para o mesmo caminho ou eles acabam denunciando os pais. O pastor falou assim que ele foi na casa de uma pessoa e o pai e a mãe lá viviam desobedecendo a palavra, falando mal do pastor, falando mal das pessoas. E aí, acho que o menino ouviu um dia o pai, o Júnior, falando para o pastor lá na igreja, que é o pastor Coroal, que estava ministrando, que ele tinha duas caras, que ele era falso. E aí, um dia, esse pastor foi na casa dele. E aí, o menino, vendo, agora a falta de temor, de obediência a falar, falou, o menino escutou. O pastor sentou lá, o menino ficou olhando na cara do pastor assim, e ficava assim, para o pastor Coroal. Aí, o pastor Coroal olhava nele e ele ficava assim, procurando. Aí, o pastor falou, o menino, o que você está me olhando tanto assim? Ele falou, pastor, Eles estavam lá, acho que eu ia procurando café do pastor. O menino foi lá e falou, não, pastor, é porque eu estou observando o senhor, porque meu pai e minha mãe falaram que o senhor tem duas caras, mas só tem uma. Não estou achando a outra. Então, olha só, um ato de falta de temor fez o menino também, porque era achar esse negócio. Cadê essa cara? Disseram que é duas, eu estou procurando, só tem uma. Então, muito cuidado, irmãos. Isso aqui é um princípio. Se os nossos filhos, eles forem influenciados pela palavra, você pode ter certeza, você não vai ter muito trabalho. E eu vou dizer, mesmo que eles se desviem, você não vai ter muito trabalho, porque você vai ter consciência de que você ensinou a palavra. Eles foram para o mundo, mas foram ensinados. Eles sabem as consequências. Então, se nós queremos purificar o nosso caminho, devemos observar a palavra. Versículo 10. Aqui o salmista está afirmando, eu te busco com todo o meu coração. E o que é buscar o senhor de todo o meu coração? É buscar a Deus 100%, sem reserva, sem limite. É depender totalmente de Deus em qualquer situação. Se nós queremos viver uma vida abençoada, precisamos buscar o senhor de todo o nosso coração. E esse buscar, quando a gente lê isso aqui, meu irmão, que a gente só acha que o salmista está falando sobre oração. Não, não, ele está dizendo buscar aqui no sentido de viver de todo o coração para Deus. 100% para ele. Tudo primeiro para ele. Tudo eu preciso depender dele. Jeremias 29, 13. Vamos ver aí, Rodolfo. Jeremias 29, 13. Vamos buscar o senhor de todo o nosso coração, porque se fizermos isso, nós não desviaremos do seu caminho, dos seus mandamentos. Jeremias 29, 13. E buscar-me eis, e achareis, como me buscar de todo o nosso coração? Então, vamos reler, calma aí, que você vai reler. Vamos fazer uma exegese desse versículo juntos. Se buscarmos ao senhor de qualquer maneira, nós vamos encontrar Deus? Assim ou não? Ai, Deus! Aí, você acha que Deus vai, é? Se nós formos viver uma vida cristã paralela, mundo, igreja, igreja, mundo. Vocês acham que essa pessoa vai conseguir trazer Deus para perto dela? Sim ou não? Só é o anelzinho que está com coragem. Não, gente! E por quê? Vamos reler. Olha o que Jeremias está dizendo para a nação. Porque certamente tinha gente dizendo, Júnior, não, mas nós estamos buscando. Nós estamos indo no tempo, nós estamos levando oferta. Tem profeta, tem sacerdote. Está tudo certo aqui. Nós estamos levando incenso. Nós estamos levando as ofertas pacíficas, tudo. A de holocausto. Mas aí o profeta abre a boca na porta do tabernáculo e diz isso aí, ó. Ouve aí. E buscar-me-eis, e me achareis. Então, vamos lá, ó. E buscar-me-eis, e me achareis. Aí tem o quando. Lê aí. Quando? Quando me buscar-me de todo o vosso coração. Então, tem o quando. Então, não é de qualquer maneira que eu busco. Eu preciso buscar. E esse buscar não é só na questão da oração, irmãos. E esse buscar é você viver em comunhão com Deus. Buscando a Deus. Vivendo para Deus. Fazendo para Deus. O Jeremias deixou claro. Obrigado. Que se nós buscarmos o Senhor de qualquer maneira, nós não vamos achar Ele. Mas se buscarmos Ele de todo o coração, Ele nos encontrará e nós o encontraremos. Então, eu quero deixar uma palavra profética, sim. Vou liberar uma palavra para a sua vida. Se você buscar a Deus sem reserva, ainda hoje, Ele vai encontrar com você aonde você estiver. Aonde você estiver, Deus vai te encontrar. Lembra de Jacó? Jacó fez um monte de oração no mim. Ah, eu vou, vou te oferecer. Vou fazer isso, fazer aquilo. E não fazia. A única vez que Ele resolve buscar Deus de todo o coração, o que acontece? Deus desce em forma de um anjo no barro de Jaboque. E lá, Jacó luta com aquele ser. Por quê? Porque Ele buscou de todo o coração. E ali, Deus toca em Jacó e muda a vida dEle. Muda o nome dEle. Muda a situação dEle. Então, Deus, essa noite está dizendo. Você não vai se desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai caminhar adiante. Porque você vai buscar o Senhor de todo o teu coração. Busca o Senhor de toda a tua alma. Não se aparte do caminho. Não se aparte da palavra. Não se aparte dos estatutos de Deus. Porque Deus quer encontrar com você ainda ouviu. Deus quer se encontrar com você e comigo. O desejo de Deus é viver o meu caminho e o seu caminho. E eu espero que você não faça como os discípulos do caminho de Emmaus. Que Deus estava com eles e eles não o reconheceram. Mas eu creio que aqui, essa noite, tem crente dizendo. Pastor, lá dentro do coração, dizendo. Hoje eu busquei a Deus de fundo do coração. E eu sei que Ele vai se encontrar comigo. Eu vou achar Ele. A provisão vai chegar. O milagre vai chegar. A cura, a libertação. Tudo vai chegar. Porque o crente busca o Senhor em 100% de Deus. É 100% de Deus. Irmãos, eu vou falar para os irmãos uma coisa assim. Muito lindo. No meu coração. Hoje, nas nossas igrejas. Né? A gente ouve muita gente dizer assim. É antigamente. É antigamente. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. E eu pergunto a vocês. O nosso Deus mudou? Ele é o mesmo. Agora, quem mudou? Nós. Porque nós não buscamos a Deus como buscávamos antes. Vamos falar a verdade. E eu falo por mim também. Né? Eu sou de uma geração que a gente orava. A gente ficava 3, 4 horas na vigília. Hoje, eu não sei os irmãos aqui. Mas antigamente as nossas vigílias eram para orar mesmo. Você saia de lá com os coelhos doendo. Né? Hoje, nas vigílias aí, nas igrejas. Ah, que vigilão! Estou avivado mesmo. Você chega lá, ora dois minutos e só canta. Só louva. O povo dança, pula. E vai embora e diz que fez vigília. As vigílias eram aquelas que você ralava os coelhos. Né? Que você... Eu me lembro que meu pai era caldeireiro de lancínio, Júnior. E ele era baixinho assim, igual o Edson. E não igual. Fortinho assim também. Porque o Edson está fortinho, né? Está bem pintado. E aí, meu pai pegava... Ah, vai. Eu estou olhando a barriga dele. E meu pai pegava aquelas toras assim, irmãos, de lenha. Para jogar no caldeiro. Quem conhece caldeiro aí, sabe? Trabalhava das quatro da manhã às quatorze horas. Sem almoço, sem nada. Na caldeira. Alimentando a caldeira do lancínio. E ele chegava em casa, irmão Marcionino, dando canha para tomar banho. Quantas vezes minha mãe teve que entrar no banheiro para ajudar ele a tomar banho. Porque ele estava retorcendo tudo de canha. Só que ele ia para vigília. Ele ia para vigília. E ele dobrava o joelho lá e orava. E orava. E orava. Tem uma vez para levantar ele. Se tiver que chamar os irmãos. Porque aí a coluna dele endureceu. Aí tiveram que levantar o bondido. E levar o bondido para dentro do carro, carregado. Mas ele ficou o tempo todo orando ao Senhor. Hoje nós não temos mais sacrifício. Você quer ouvir uma? Quantos jejuns você fez ao Senhor esse ano? Estou olhando aí para ver se alguém levanta a mão. Fiz uma. Dois. Três. Tem. Olha só. Como nós vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração? Se nós não mortificamos a nossa carne. Se nós não temos nenhum tipo de sacrifício. Eu falei para o senhor de domingo. Eu vou convocar a igreja domingo. A fazer um jejum. Eu sei que domingo você pode comer lasanha. Aí vocês chamam a irmã de Tiago para ficar fazendo comida gostosa. Mas faz isso depois do meio dia. Irmãos, nós precisamos disso. Sabe por quê? Porque o senhor conversava. A gente conversava. E dizia o seguinte. Se a gente não fizer alguma coisa. O congresso vai vir. Vai ser só um evento. Onde a gente vai cantar. Vai mostrar camiseta. Uniforme. E nada vai acontecer. E eu pergunto. Na sua vida acontece alguma coisa sem sacrifício? Estou vendo aqui. Olha o irmão. Olha o senhor. Sacrifício. Estou vendo ali a vitória lá. Vitória está ali assim. Jesus. Não sei se é o vinho e se é o fogo. Mas é assim que tem que ser crente. Crente se sacrifica. Vem cochilando. Mas vem para ele. Vai para a vigília. Vamos para a vigília. Irmãos. Hoje. Nós não temos como. Nós vamos ver Deus operar coisas extraordinárias. Se nós não oramos. Se nós não buscamos a Deus de todo o coração. A gente até busca. Mas busca de qualquer maneira. Às vezes com pressa. Por causa do dia a dia. Eu sei. Aqui a maioria dos irmãos. São trabalhadores. Empreendedores. Nós temos empreendedores. Que são pessoas. Donos dos seus próprios negócios. Mas pelo menos um dia ou outro. Você precisa dizer. Senhor. Hoje eu preciso te buscar. De todo o meu coração. Hoje eu vou abrir mão da lasanha. Hoje eu vou abrir mão da coca. Hoje eu vou abrir mão da disso. Daquilo. Mas eu vou ficar pertinho do teu trono. Porque eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua glória se manifestar. Então eu te convoco em igreja do Senhor Jesus. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a fazer coisa grande. Aleluia. E começará pela tua vida. Porque aquilo que você acha que é impossível. Deus vai fazer na sua vida. Quando você buscar Ele em todo o coração. Amém, igreja? Amém. Ah, eu sei que é uma tentação comer pizza da irmã Antiga. Mas chega no sábado. Você come até 11 horas. Aí das 11 até no outro dia, meio dia. Você fica consagrando. Senhor, eu vou consagrar. Olha lá, irmã Antiga está ali. Ela faz como é que chama a filigóloga dela. Me fala lá. Esse negócio lá que é forte. Come. Se alimenta. Mas diz agora. Só domingo, meio dia, Senhor. Inclusive domingo vai ter nem café. Eu sei que não vai vir ninguém. Vai vir só no ar da escola. Mas vai ter café não. Consagração. Nós vamos vir em jejum. Por quê? Porque se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. E nós não tem demônio que trava aqui em cima nada. Lembra de Daniel? Quando ele saia em travar ao céu. Deus chamou Miguel. E disse. Desca a espada lá. Abra o caminho. Porque eu quero ouvir a voz do meu filho. Aleluia. E já manda Gabriel para entregar um recado para ele. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você buscar a Deus de todo o coração. O céu não vai ficar travado para você. O mensageiro vai descer para te entregar o recado. Deus vai fazer algo grande na sua vida. Então vamos lá rapidinho. Versículo de número 11. Guardei a tua palavra no meu coração. Perdão. Isso. Para não pecar contra ti. O coração do homem é lugar de repouso de Deus. Então Deus não quer que você pegue contra ele. E para você não pecar. Faz Deus repousar na tua vida. Nós falamos aqui. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Então faz ele repousar no teu coração. Se ele repousar aí. Você não vai pecar contra ele. Vamos adiante. Versículo 12. Bendito és tu Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Aqui o salmista está chamando Deus de bendito. E a palavra bendito, os judeus, eles pronunciam essa palavra bendito de forma muito interessante. Porque você já deve ter ouvido essa palavra. Bendito que vem em nome do Senhor. Os judeus pronunciam. Baru, Rabá, Benachem, Adonai. Bendito, o que vem em nome do Senhor. Irmãos, essa palavra bendito significa abençoador. Abençoador. Por isso que quem chama benedito, né, caso meu pai e outros, o significado do nome benedito vem de bendito. Que é abençoado ou abençoador. E nós precisamos entender que quando nós observamos a palavra de Deus, nós estamos sendo abençoados. Porque ele é bendito, porque ele sendo bendito, ele está aqui para te ensinar os estatutos dele. No direito, a palavra estatuto significa o quê? Algo, uma lei que se forma para formar uma associação, uma empresa, uma associação, uma onde usa-se o estatuto. Por que estatuto? Porque o estatuto é que rege aquela identidade. Aí o salmista está dizendo, o Senhor é bendito, porque o Senhor me ensina os estatutos. Oh, irmão. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor me ensina todas as leis da sua casa, da sua igreja, da vida contigo. Eu sou abençoado, porque o Senhor me ensina os seus estatutos. O Espírito Santo é que te convence, não é eu. É o Espírito Santo que é bendito e ele te ensina os estatutos. E quando ele te ensina os estatutos, versículo 13. Quando alguém, estão vendo ali? Olha só, quando alguém sabe os estatutos, com os lábios, olha só, quem aprende os estatutos, versículo 13. Com os meus lábios, contém todos os juízos de tua boca. Ele senta, irmãs, Jéssicas, ele senta e ensina. Aí você levanta e com a sua boca, você sai ensinando os juízos dele que ele te ensinou. E é por isso que pregar a palavra não é fácil. Porque pregar a palavra de Deus é levar juízos. E levar juízos, ninguém quer juízo, irmão. Todo mundo só quer o quê? Apenas um milagre. Juízo ninguém quer, porque juízo significa autoridade maior do que eu e você. Ele vem e traga os seus juízos. Aqui o que ele pode fazer é se você não obedecer. Aqui o que ele pode fazer é se você não dar. Esse salmista está alegre, dizendo, ele é bendito porque ele me ensinou os estatutos. E eu agora vou abrir os meus lábios e vou contar todos os juízos dele que saíram da boca dele. Essa igreja de São Benedito, ela não vai se acovardar. Nem os obreiros, nem você, nem irmã, nem irmão, nem jovem. Sabe por quê? Porque Deus nos ensinou os estatutos. E agora nós devemos abrir a nossa boca e espalhar os juízos de Deus para aqueles que não conhecem. Eu, você, precisamos contar com Deus. Eu estou encerrando em contar aqui. Contar aqui significa enumerar. Se é um estatuto, tem artigo, tem parágrafo. Então Deus está te ensinando para você levar para alguém e dizer, olha aqui os estatutos. Olha aqui os artigos. Olha aqui o que Deus fala. Olha aqui o que Deus pede. Olha aqui o que tem que ser feito. E é assim que a igreja vai caminhar. Porque nós sabemos de uma coisa. O Senhor está nos ensinando os seus estatutos e ninguém vai calar a nossa boca. Nós vamos levar os juízos dele para todas as nações. É assim que está torto. Vai levar os juízos mesmo, gente? Escuta aí, ó. Aí ele diz assim, com o caminho dos teus estatutos, do que com todas as riquezas. Porque levar os estatutos, você vai se deparar com alguém que não está preocupado com os estatutos. Está preocupado com a beleza do dinheiro, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele grandeou. Ele não está preocupado. Só que esse salmista levou a palavra, mas ele volta assim e vem dizendo, eu me alegro. Eu me alegro. O cabismo se alegra. A Laira tem que se alegrar. A irmã Tiana tem que se alegrar. Mesmo que alguém não queira ouvir o irmão Elenio, mas ele volta dizendo, eu me alegro. Eu estou alegre. E por que eu me alegro, Gabi? Eu me alegro, Marcelo. Por que? Mais. Eu me alegro. Eu me alegro mais com o caminho dos teus estatutos, do que com todas as riquezas. Tem gente trocando os estatutos de Deus por coisas banais. Mas a igreja de São Benedito está aqui dizendo, eu me alegro na palavra, porque a palavra de Deus me ensina. Eu sou feliz em viver com o estatuto que Ele me ensinou. Eu sou feliz pelo que Ele me ensina todos os dias. Ah, irmão, vamos ler. Lê aí Provérbios 2, 4. Irmão Júnior, me ajuda. Eu sei que você está cansado, filho. Eu já estou encerrando. Lê aí Calístico. Provérbios 8, 10 e 11. Vamos ler rapidinho aí, irmãos. Esse versículo para você ver. A verdadeira riqueza do crente. Marcos, não é o dinheiro. A verdadeira alegria da igreja. Não é as riquezas, né, irmão Júnior? A verdadeira alegria do crente. É voltar para casa dizendo, eu me alegro. Eu me alegro com os teus estatutos. E mesmo que os teus estatutos venham me dizer não. Eu me alegro nos teus estatutos. Porque aqui tem mais não do que sim. Mas Deus está dizendo para você. Se alegre na palavra. Volte para sua casa hoje nesse monte de ensino. Dizendo, eu ouvi os teus estatutos. Eu anunciei. E eu estou voltando para casa alegre. Porque mais valem os teus estatutos do que as riquezas dessa terra. Se você crer nisso, dê glória para Jesus. Glória para Jesus. Levite, Mônio. Provérbio 2, 4. Não, não, não. E como a prata dos caras. E como o tesouro tem sido a procurada. Isso. Aí, provérbio de Salomão está dizendo o quê? Que a palavra tem de ser procurada. Como se fosse uma riqueza. Como se fosse um ouro. A prata. Porque ela vale mais do que o ouro. Ela vale mais do que a prata. Ela vale mais do que tudo nesse mundo. Porque essa palavra é Jesus Cristo dentro de mim, dentro de você. Vamos lá, Carlinhos. Provérbios 8, versículos 10 e 11. Aceitai a minha correção e não a prata e o conhecimento. Mais do que ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os zumbis. E tudo mais se deseja não se pode comparar com ela. Segura só um minutinho que você vai ler mais do que o ouro desse capítulo. Vocês ouviram aí? A palavra vale mais do que os zumbis, do que o ouro, do que a prata. Essa palavra aqui, ela é muito rica. Ela é muito rica. Olha o ramo concluir, Carlinhos. 18 e 19. No mesmo capítulo. Riquezas e honras estão comigo. Assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o fio ouro e do que o ouro refinado. E as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Deus, é que nós não temos tempo. Presta atenção no que foi lido aí. Olha o que o Salomão está dizendo. Riquezas e honra estão comigo. Por que ele está dizendo isso, Tatiana? Porque eu estou com a palavra. Eu vou profetizar sobre a igreja de São Benito. Nós podemos ser os mais simples, os mais humildes. Mas a riqueza e a honra estão conosco. A riqueza e a honra estão com a igreja. Olha o que ele diz. Ele diz assim, Marcelo. Sim, as riquezas que estão comigo são duráveis e justiça. Por que ela é durável? Porque a Bíblia diz assim, pode cair a erva, seca-se a erva, cai-se a flor. Mas a palavra de Deus, ela permanece para a serra. Ela é durável na sua vida. Vamos lá. Olha o 19. Melhor é o fruto do que o ouro. O fruto do quê, gente? O fruto dessa palavra que você está estudando aqui hoje. O fruto do Espírito é melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E agora, olha aí, irmão. Se eu fosse você, eu queria ir embora glorificando. Olha só o que diz aí. E as minhas novidades. São melhores do que a prata escolhida. As novidades que a palavra de Deus vai gerar na vida da irmã ali. Vai ser maior do que a prata escolhida. Irmã Lourdes, olha só. A palavra de Deus vai gerar na nossa vida. Coisas muito mais duráveis do que o ouro e a prata. Vai gerar em você um peso de glória na sua vida. Por isso, nós devemos aprender os estatutos. Acreditar neles. E voltar para casa dizendo. É maior do que as minhas novidades da terra. 15, eu termino. Estou chegando em 16. Meditarei em teus mandamentos. E darei atenção aos teus caminhos. Meditarei os teus mandamentos. Ele está dizendo. Eu pensarei neles. Então, não adianta só ler os estatutos e esquecer. Ele está dizendo. Pensa neles. Fica pensando neles. Fica pensando neles. Vá para casa agora, depois desse culto. Pensando neles. Mastigando ele. E ele termina o verso 15 dizendo. E eu darei atenção aos teus caminhos. Lá me iniciou dizendo. Como purificará o lanceiro dos teus caminhos. Aqui ele já está dizendo. Olha. Eu estou observando tudo. E eu quero dizer, Senhor. Eu darei atenção aos teus caminhos. Aleluia. Eu darei atenção aos teus caminhos. Eu observo. Tem um teólogo chamado Barnes. Ele escreveu comentando este versículo. Ele pôs entre aspas algo que ele sentiu de dizer. E ele pôs assim. Eu observo os mandamentos continuamente. Ou me refiro a eles em minha mente todas as horas. Porque meditar nos seus pensamentos. Nos seus mandamentos. É ter um guia sobre a minha vida. Se você se guiar pela palavra todos os dias. Você não será nada com o Dias. Aleluia. Vamos por 16 que a gente insere. Terei prazer nos teus estatutos. E não esquecerei a tua palavra. No 15. Ele diz que iria pensar neles. Não esquecerei da tua palavra. Agora aqui no 16. Ele está dizendo. Não esquecerei da tua palavra. No 15. Ele diz. Eu vou dar atenção. No 16. Eu não vou esquecer. E é interessante. Ele diz. Eu terei prazer. E o que significa prazer, gente? Felicidade. Viver na palavra é ser feliz. E aí eu concluo te dizendo. Não esqueça da palavra. O próprio Barnes também. Diz assim. Não deixarei que o mundo nunca tire da minha mente a tua palavra. Que você vá pra sua casa dizendo. O mundo não vai tirar a palavra de dentro de mim. O mundo não vai tirar a palavra de dentro de mim. E eu tenho certeza que você será um jovem de 100 anos pra baixo. Você será um jovem na letra aqui no peixe. Você será um jovem que segue os conhecimentos de Deus. Desde a sua juventude. Nunca deixe a palavra sair de dentro do teu coração. E lembre-se. É a palavra. Não é o pastor Luciano. Não é ninguém. É a palavra de Deus. Que vai te conduzir. As mansões celestias. Então guarde a palavra. Observe a palavra. Não deixe a palavra. Na próxima semana, nós não teremos o dia 5. Porque será a véspera do congresso. Que começará na quinta-feira. E aí, pra mim, não cansar os irmãos. Nós não teremos atividades. Na segunda, ter se enquerto no sentido de trabalho. É claro, vai ter alguns ensaios. Inclusive, a Ana Paula não está aqui. Ela havia me pedido. Pra se na quarta-feira poderiam fazer o último ensaio. É. Por certo que sim. Vamos também deixar a segunda ou a terça. Pra as irmãs também fazerem os seus últimos ajustes. E não teremos o curso de ensino. Mas, grava na sua mente aí. Que na outra semana, a gente vai estar começando o versículo de número 17 ao versículo de número 24. Se eu não me engano. Aonde nós falaremos sobre a terceira letra do alfabeto hebraico. Que é Gimel. Gimel significa o servo sendo tratado de forma abundante. Vem. Vamos aprender. Pastor, mas é muita coisa. Se Jesus não voltar, mas tem muito tempo. Agora, se Jesus voltar, a gente fala. Aí não dá. Mas, Deus vai nos dar graça. Vamos aprender isso aqui. Eu tenho certeza que depois disso aqui. Deus vai nos dar uma direção tremenda. Porque a palavra de Deus é que direciona. Não é o homem. É Deus mesmo. Mas caderno a sua palavra.